Quatro coisas que você necessita dizer a Deus todas as noites antes de dormir. E a última tem o poder de renovar suas esperanças. Primeiro, Senhor me perdoe por tudo que eu fiz hoje que não te agradou. Eu me arrependo diante de Ti, Senhor. Segundo, não estarei ansioso pelo dia de amanhã porque sei que o dia de amanhã só pertence a Ti. Terceiro, Pai obrigado por voltar para minha casa. Este lugar abençoado e iluminado que é minha casa, por mais acessível e humilde que pareça. Este lugar que sempre terá as portas abertas para o Senhor. E a quarta e a última, eu me deito em paz e logo adormeço. Porque o Senhor tem o poder de me fazer descansar em segurança e renovar minhas energias. A ansiedade não tem mais o controle sobre mim, porque em Teus braços eu descanso. Este é um hábito que transformou minhas noites e tem o poder de transformar a sua também.